Olá, príncipes e princesas! Espero que todos estejam bem, na santa paz de Deus, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje, eu não vou dar aula, hoje eu vou falar sobre a venda dos meus moldes, ok? Muita gente me pediu e houve várias sugestões que eu poderia fazer essa venda através do e-mail. Então, acatei, taquei, bati cabeça e os moldes estão prontos, tá? Então, aqui eu achei interessante o resultado, porque na hora que eu disponibilizar pós-pago, aí, quando vocês forem fazer a impressão no e-mail, já sai o tamanho exato. Ó, gente, aqui eu estou com o molde na minha mão, tá? Olha só, o tamanho sai perfeito, ok? Então, você que quer adquirir os meus moldes, entre em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai ficar na descrição desse vídeo, ok? Então, princesas, gostaria que vocês comentassem, compartilhassem esse vídeo, tá? Deixassem um like, tá? Eu quero que vocês compartilhem para que outras pessoas possam ver que eu já estou com os moldes prontos, ok? E aí, lindos e lindas, então, para maiores informações, é só entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai ficar na descrição desse vídeo, ok, meus lindos? O interessante é que com um molde desses, vocês vão fazer inúmeras chinelufas e quantas vocês quiserem e quantas encomendarem de vocês, ok, meus lindos e lindas? Agora, fiquem com Deus, porque eu, ó, fui!